A média aritmética, questão de média, preste atenção, cai muito, correto? Então vamos dar mole aí para o inimigo agir. A média aritmética das idades dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é 22. Então a média das idades dos 5 é 22. Gente, como é que nós fazemos para achar a média? Nós somamos todo mundo e dividimos pela quantidade, tá? Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos, então o cara tem 20 anos, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador. Foi substituído por outro. O que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time titular passasse a ser 23 anos. Então a idade do jogador que substituiu, ele quer a idade do jogador que substituiu. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer? Gente, é simples. Como é que você faz esse tipo de questão? Vamos pegar a ideia? Você tem os titulares. Como é que você faz para achar os titulares? Você vai somar os 5 e dividir por 5. Sendo que desses titulares, um saiu e eu tenho a idade dele. Então, repara uma coisa. Para eu calcular a média dos titulares, vou botar aqui os titulares mesmos, né? Eu sei a idade de um cara que saiu, né? Eu vou somar os 4 primeiros, mais 20, dividir por 5 e isso vai dar 20. Correto ou não? Tudo bem? 22, perdão. Isso vai dar 22. Renato, não entendi essa soma dos 4. Gente, a soma dos 4 é o quê? Porque você tem 5 jogadores, um tem 20, os outros tu não sabe. Então, quando eu for achar a média, eu vou somar a idade desses 4 caras, mais 20, dividir por 5 vai dar 22. Correto? E aí, eu vou achar essa soma desses 4 caras. Depois, como é que eu vou fazer para calcular a média com a idade do novo jogador? Eu vou somar esses 4, mais a idade do novo, dividir por 5 e aí vai dar 23. Matei a questão. Foi? Beleza? Maravilha, né? Então, vamos lá comigo. Esse 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, vai ficar a soma dos 4 caras, titulares, né? Mais 20, igual a 110. Daí, a soma dos 4 caras, igual a 110 menos 20. Quanto dá a soma desses 4 caras, galera? A soma dá 90. Soma dá 90. Tudo bem? Correto? Maravilha. Agora, os novos titulares, vamos dizer assim, os novos titulares, continua sendo os 4 lá de trás, né? Os novos titulares, calculou a nova média? Como é que você vai fazer? Você vai somar os 4, mais a idade do cara que eu quero, que é x, vou dividir por 5 e isso vai dar 23. Correto ou não? Por que eu digo que isso vai dar 23, gente? Porque ele falou que a média nova é 23. Tudo bem? E aí, como é que eu faço isso? Está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, vai ficar a soma dos 4, já vou substituir. Qual soma dos 4, gente? Olha aqui a seta, ó. Quanto vale a soma dos 4, gente? 90 mais x é igual a 23 vezes 5. Quanto dá 23 vezes 5, 115? Muito bom. Perfeito. 90 está somando, vai para lá o quê, meu anjo? Diminuindo. Então, guerreiro, x é 115 menos 90. Quanto é 115 menos 90? 25. Qual a idade do meu amigo que entrou? 25. Qual o gabarito? Letra A.